Jogo do Pensamento, quem joga é o Andiabella, os dois de pé pra jogar o Jogo do Pensamento. Esse jogo funciona assim, eles vão começar a fazer uma cena, em algum momento eu vou tocar a campainha, a cena vai congelar, e a gente vai descobrir qual é o pensamento secreto que um dos personagens está tendo naquele momento. Pra esse jogo, eu preciso que a plateia me fale um estabelecimento pra eles começarem essa cena. Starbucks! Starbucks, tá bom. Starbucks é o lugar pra vocês começarem o Jogo do Pensamento agora. Rodinei, vamos fazer o café? Já tô limpando aqui. Rodinei, tô tão cansada, pelo amor de Deus. Me ajuda a fazer o café, o pessoal pede mocha, frappuccino. Mocha. Ah, mocha de acupuntura, tô precisando fazer, tô com uma dor aqui atrás. Pensamentos do Rodinei. Eu um dia vou estar no lugar dela, operando a máquina. E eu vou estar falando os nomes. Meu sonho é poder falar Lúcia, o seu mocha. Ricardo, um frappuccino. Só que ela tá pedindo pra eu preparar o café com ela, eu não posso, não posso largar meu posto. Ah, mas seria tão bom dar aquela... Eu não posso te ajudar, eu tô fazendo... Ah, beleza, então canta uma música pra mim. Oh, você tá louca, velho. O pessoal aqui do fechamento chega e vê que eu tô fazendo outra... Conforgetable. Pensamento da moça cansada. Meu sonho era um dia que eu visse o meu nome sendo chamado. Já pensou? O dia que o meu nome vai ser chamado. O dia que eu vou ter dinheiro pra comprar um frappuccino por 18 reais. Oh, meu Deus do céu, vai ser tão bom! And every way... Tá boa essa música, Maricléia? Tá ótimo. Unforgettable... Oh, cliente, cliente! Oi! Tudo bem, senhor? Tudo bom. Já escolheu? O gerente tá aí? Gerente? Poxa, ele deu uma saizinha... Tem que apertar o botão, quando chama o gerente aperta o botão... Pensamento do Rodinei? Oh, eu na limpeza sei que ela tem que apertar o botão! Quando chama o gerente aperta o botão, o cara da sua linha vem e desce! Tá maconhado, isso sim! Aperta o botão, Maricléia... Cala a boca, o gerente não tá, meu Deus do céu! Você pode voltar daqui a pouquinho? Já vai descer, viu, senhor? Ah, não, tudo bem. Eu espero. Pensamento da pessoa que pediu o gerente? Eu vim só pelo Wi-Fi, sabe? Rodinei, se começar a me atravessar, a gente vai ter problema aqui. Eu vou jogar um café quente na sua cara, vou retorcer só na sua cara. Tra said that... Pensamento do Rodinei? Joga o café na minha cara, joga o café na minha cara, viu? Joga café aqui, joga café na minha cara... O quê que é? O quê que é? O quê que é? O quê? Joga café na minha cara aqui, Maricléia? Maricléia, o quê o quê? Joga café na minha cara! Com coragem de jogar café na minha... Tá bom, desculpa. Ah! A verdadeira... That's what you say... That's why darling... Is in power... Pensamento do homem que só veio pelo wi-fi? Mano... Ah! Deve ter uma câmera escondida aqui, cara! Esses caras estão fazendo show! Eu vou aparecer na TV! Pensamento da Maricléia? Pegaria! That's why I love you! Pega um café aí, Rodinei! Pega, foda-se, escolhe um Frappuccino! Pega uma coisa aí, vamos beber! Sabia que vão fazer um Agora Que Tem Ervas? Pensamento do Rodinei? É maconha! Tá louco? Mistura coisa no café do Sabor! Não, mas vou fazer um pra você, Rodinei, você vai provar! Não, isso... O senhor quer um wi-fi, alguma coisa assim? Já conectei, eu já vim aqui antes! Já vim aqui antes! Tá bom! Inclusive deixa o gerente pra lá, viu? Tô de saída! O senhor não quer tomar alguma coisa? Um Frappuccino, uma moca? Pensamento do homem que veio só pelo wi-fi e já tinha senha antes... E deixar um rim aqui pra tomar café! É louco! Que bela propaganda positiva pro Starbucks que a gente fez, né? Que bom! Os atendentes cantores, isso ia dar um putibop! Sabe, você vai tomar um café, vê um show... E tem wi-fi! E ainda é chamado pelo nome, que é honra maior! A não ser que você se chame Maricléia! Aliás, André, não sei se você sabe, mas o Starbucks tem os melhores cafés da América Latina! E mais, esse ano eles vão trazer um chá surpreendente, refrescante e que combina com você! E com o verão! É verdade, Bela, eu tinha me esquecido! Starbucks, lugar de gente feliz! Não, pera! Isso é outra coisa! Starbucks do Pão de Açúcar, lugar de gente feliz tomando café! Starbucks dentro do Pão de Açúcar, eu acho que o café custa 78 reais!